Olha, uma partida digna de semifinal e digna de jogo contra a China, né? É difícil porque o time delas tem umas variações muito diferentes do resto do mundo, eu diria assim. Então a gente precisou prestar muita atenção o jogo inteiro, a gente não podia perder a concentração em nenhum momento. E eu acho que foi muito bom, o nosso time estudou muito e conseguiu realizar o que estava proposto a ser feito. É, não existe isso, eu acho que a partir do momento que passa esse pensamento, ah, já acabou, você perde. Porque o jogo só acaba no 25 e isso é de praxe, o voleibol tem viradas espetaculares. Então eu acho que a gente teve alguns vacilos em alguns momentos, mas também mérito do time delas. A gente sabia que seria um jogo difícil, então a gente buscou e conseguiu a vitória. É, eu acho que existe também essa rivalidade, tudo influencia, né? Foi um jogo histórico, né? Brasil e China nessa Olimpíada do Rio. Então também tinha um pouco desse sentimento, mas é outra equipe, é outro momento. Então isso passou, agora a gente tem que trabalhar para buscar os nossos resultados. Pois é, a gente fez um jogo contra a Alemanha também duríssimo, eu acho que decidido nos detalhes. É um jogo muito diferente desde que a gente fez contra a China, mas com certeza vai ser tão difícil quanto foi na primeira fase. Eu acho que a gente precisa sacar muito bem para conseguir marcar um pouco melhor as jogadas delas, mas a gente vai com tudo para esse jogo. Agora a felicidade de estar na final, mas a semi já passou, agora é pensar na Alemanha. Fala galera! Ganhamos a semifinal contra a China, então amanhã a gente está na grande final contra a equipe da Alemanha. Contamos com a torcida de vocês aí do Brasil e aqui de Montreux também, quem puder comparece no ginásio. Vai ser às 4 horas aqui na Suíça, então às 11 horas aí no Brasil. Torçam pela gente! Tchau!